E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, instrutor de salto duplo aqui na Escola Queda Livre, domingão em Boituva, logo cedo. Galera, pra saltar, o João aí. E aí João, beleza? Vamos lá, show de bola. E aí, o que a gente vai aprontar aqui em Boituva de cedo? Hoje nós vamos ver o sol, bem mais perto. Bem pertinho. Vamos fazer um salto, bastante alinalina, tá preparado? Muito, muito. 40 segundos de queda livre, 220 por hora, é emoção? Pura. Vamos junto? Vamos nessa. E apresenta a galera que vem aqui pra você, quem tá aí? É a Thalita. Ah, é Thalita. Thalita, ó. Beleza. Aqui é a Sandra. Ah, mas é a Sandra, beleza. Não é que é o Bruno, não? E aí Bruno, tranquilo? Tá. Jóia? Então vem cá, vamos fazer o treinamento da posição? Tá. Dá a volta aqui por trás, ó. Põe seu peito aqui, a cabeça aqui na frente, só põe sua mão pra você deixar legal aí. Mão aqui no equipamento, ó. Exatamente isso, cara. Saiu do avião, João, mantém a panela dobrada aqui, relaxado. Vixe pra cima. Exatamente. Só manter o corpo parado. Três segundinhos, bate no seu ombro e estica o braço pra frente. Meu, só voar. É fácil ou não é? Fácil. Tamo junto? Pode levantar então, apanha a mão aqui, cuidado. Isso aí galera, tudo certo? Toca pra cima, vamos saltar. Tchau. 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 Eu sou escolhido, eu sou liberado Eu sou viver para a eternidade Eu sou escolhido Eu sou escolhido Eu sou escolhido Eu sou escolhido Fala aí, conta pra mim como é que foi o salto. Sensacional. Muito obrigado. Parabéns. Gostei de ver. O salto foi muito bom. Parabéns. Quando quiser vem de novo com a gente. Uhul. Tchau. Tchau.